Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, galerinha, hoje eu estou aqui, pessoal, com este A30 aqui, ó. Eu vou ensinar você a fazer a remoção da conta Google desse aparelho aqui, beleza, pessoal? Sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, para fazer o procedimento, pessoal, é necessário que você deixe o seu celular nessa tela aqui de bem-vindo, tá, pessoal? Pessoal, tem que estar nessa tela de bem-vindo aqui, ó, tá? Se não tiver nessa tela de bem-vindo, não vai dar certo, tá? Júlio, como é que eu deixo nessa tela? Você precisa fazer o hard reset. Se você não sabe fazer o hard reset, eu vou deixar um link na descrição ensinando você a fazer o hard reset, beleza, pessoal? Bom, vamos lá. É necessário, pessoal, usar um computador, Júlio? Pode ser qualquer computador, pode ser. Sendo notebook ou computador, pode ser. Se você não tem um computador, vá na casa do amigo rapidinho e você consegue fazer o procedimento aí, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Primeiramente, galerinha, vamos no computador, tá? A gente vai fazer o quê? Desativar o antivírus do computador. Você vai vir aqui, ó, onde que tem a lupinha aqui, ó, bem aqui no cantinho, e vai digitar defender, ó. Defender. Defender. Cadê o defender? Pronto. Defender, como está aqui embaixo, ó. A hora que você digitar defender aqui embaixo, pessoal, ó. Vamos ver se vai dar pra pegar direitinho. Ó. Defender, bem aqui embaixo. Aí, na hora que aparecer defender, você vai vir aqui, ó, em segurança do Windows. Bem aqui em cima, ó. Segurança do Windows. Clica nele aqui e a gente vai desativar o antivírus. É necessário, tá, pessoal? Feito isso aqui, ó, a gente vem bem aqui, ó, em proteção contra as ameaças e vírus, né, contra vírus e ameaça. Clica aqui. Vem aqui embaixo aqui, ó, em gerenciar configurações. Aí, você vai vir aqui e desativar essa opção aqui. Desativa essa. Desativa essa. Desativa essa. E desativa essa. Desativou aqui, você vem aqui em cima, ó. Aqui em cima. E fecha aqui. Depois de você fazer o procedimento, pessoal, você pode voltar o antivírus normal. É só pra fazer o procedimento. Feito isso, galerinha, a gente vai no YouTube, ó. Vamos lá. A gente vai vir aqui no YouTube, né, clica em YouTube, vai abrir o YouTube pra você. Vamos fazer pelo meu canal, que é mais fácil. Você vai digitar aí, pessoal, Júlio. Vamos lá, Júlio. Ó, Júlio Coelho. C.O. Coelho. Ó. Coelho. Esse aqui de baixo, ó. Coelho. Clica aqui. Vamos fazer pelo meu canal, que é mais fácil, tá? Aí você vai clicar aqui em Júlio Coelho. Olá, pessoal. Bem-vindos ao meu canal. Deixa eu só pausar aqui. Aí bem aqui, pessoal, ó. Aqui tem um link aqui, ó. Ó. E mais dois links aqui, ó. Tá? Aí você vai nesse primeiro link aqui, ó. Júlio Coelho FRP. Clicou aqui. Você pode também já se inscrever no canal, tá, pessoal? No Insta aí, se você quiser, tá? Fica à vontade. Vem aqui em Júlio Coelho FRP. Vamos abrir o meu blog, tá? Vai abrir aqui pra vocês, ó. Você vai enrolar o mouse aqui. Vai vir aqui, ó. Como remover conta Google pelo PC. Clica aqui. E vamos baixar um programinha, tá, pessoal? Aí você vem aqui, ó. Nessa catraquinha aqui, você vai dar um cliquezinho. Você vai enrolar o mouse. Pode enrolar ele até lá embaixo. Vamos lá. É bem fácil, pessoal. Não tem erro, tá? Esse procedimento dá em vários aparelhos. Vamos lá. Ó. Vai passar aqui Samsung, ó. Vai passar Xiaomi. Vai passar aqui LG. Vai passar Android. Ó. Qualco. Pode ir. Pode descer. E vai vir esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho. Vamos prestar atenção aqui, ó. Depois de vídeo aqui, ó. Vai vir aqui link de download, ó. Link de download. Após o link de download, vai ter um link aqui, ó. Bem no meio aqui, ó. Medial Fire, ó. Bem aqui, ó. Ó. Clica nele. Tá? E clica nesse azul aqui, ó. Ó. Aguarda. Não abre nada, tá, pessoal? Ó. Não abre nada. Bem aqui, ó. Se abrir esse best aqui, ó. Você pode fechar ele aqui. Não precisa tocar em nada. E aqui, pessoal. Bem aqui em cima, ó. Deixa eu ver se você vai conseguir ver melhor. Bem aqui em cima, ó. O meu baixou aqui em cima. Alguns computadores, ele baixa aqui embaixo, ó. Tá? O meu baixou aqui em cima. Então, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, tá? E você vai vir aqui, ó. Nessa pastinha aqui. E clicar nela aqui, ó. Clica nela. Aguarde ela abrir. Mostrar numa pasta, né? Ela vai mostrar. Vamos lá, vamos lá. Abre. Isso. Ó. Ela abriu aqui, ó. Clica em cima dela com o botão direito. Você pode extrair do seu jeito aí, tá? Mas eu vou fazer aqui de um jeito que todo mundo, até quem não sabe, vai aprender. Clica sobre ela com o botão direito do mouse. Clica em recortar, ó. Recortar. Aí você fecha aqui, minimiza aqui, vem na área de trabalho aqui, pessoal, ó. E com o botão direito do mouse, você cola ela aqui, ó. Colou? A gente vai fazer o quê? A gente vai dar dois cliques aqui em cima daquela pasta ali, ó. Ó. Fecha isso aqui. Se caso ele vai fechar isso aqui. Vem aqui em SunFW aqui, ó. Tools. Pode clicar nele aqui. Aguarda ele abrir, tá, pessoal? Ó. Aí você vem aqui embaixo, ó. Nest. Nest. Install. Pessoal, se der certo pra você esse procedimento, deixa um like aí pra nós. Esse aqui é um A30, tá? E a gente faz com muito carinho aí pra ajudar você. Clica em fim e aguarda ele abrir, pessoal. Ele abrindo, ele já vai abrir o programinha que a gente precisa, ó. Agora a gente vai vir no celular, tá? Vamos lá. No celular. Olha, perceba que abriu o programinha. Agora a gente vai precisar de um, por exemplo, de um cabo. Um cabo que vai no seu celular. Opa. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o cabo aqui. Que vai no seu celular e no seu notebook ou no seu CPU. Beleza, pessoal? Pessoal, então vamos lá. Ó, vou conectar aqui o cabo aqui, ó. Ó. Conectando aqui. Ainda eu não conectei lá no CPU, tá? Vamos lá. Vou conectar aqui. Deixa eu só sair dessa página aqui. Cliquei aqui. Isso. Ó. Aqui, ó. E vamos conectar aqui no CPU. Ó. Vamos conectar aqui no CPU. Na hora que eu... Pode prestar atenção aqui. Tá tudo em branco. Quando a hora que eu conectar, ele vai aparecer ali um... É... A marca do celular. Ó. Olha só, pessoal. Apareceu o Samsung, ó. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora, ó? A gente vai vir, ó. Tá bem próximo aqui. Eu tô com a mão só aqui. Vamos lá. Ó. Verifica o cabo se o cabo não tá dando mau contato, tá? Aí aqui, ó. Tem a primeira opção. Remove FRP. Deixa eu não deixar... Eu não vou deixar o celular apagar. Opa. Acho que tá muito longe aqui, ó. Ó. Vem aqui, ó. Remove FRP. A gente vai tentar no primeiro de cima. Se não der certo no primeiro, a gente vem no segundo, ó. O segundo tem mais duas opções. Normal mod e mod rápido. Então, vamos tentar no primeiro, tá, pessoal? Ó. Eu vou deixar aqui, ó. O celular... Vou deixar ele aqui, ó. Ó. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Opa. Isso. Ó. Vou tentar deixar ele aqui, ó. Não vou deixar apagar a tela. Não pode deixar apagar. E a gente vai tentar no primeiro aqui, ó. Primeiro de cima. FRP 2022 aqui. O primeiro de cima. E vamos aguardar ele aqui. Ele fazer o reconhecimento do celular. Vamos lá. Vamos aguardar. Ó. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Asterisco, quadrado, zero, asterisco e quadrado. E aguardar. E aguarda um pouquinho. Julio. O meu não abriu. Quando eu digitei asterisco, quadrado, zero, asterisco e quadrado não abriu. Tenta novamente, pessoal. Às vezes você tem que tentar umas três vezes. Feito isso aqui, ó. Você vem bem aqui, ó. Ao re-add aqui, ó. Ó. Aqui embaixo aqui, ó. E dá um cliquezinho nele ali. E aguarda, pessoal. Só não deixa apagar a tela, ó. Você vem aqui com o dedo aqui embaixo, ó. E não deixa apagar a tela, tá? Do seu celular. Vamos lá. Opa. Deu falha. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos tentar no de baixo, ó. Ó. No de baixo. Aqui vamos clicar no segundo, né? E normal mod, ó. Vamos tentar novamente. A tela pode ficar desse jeito que ela tá aí, tá, pessoal? Não tem problema. Vamos lá. Vamos aguardar. Ó. Pediu pra digitar asterisco, quadrado, zero, asterisco e quadrado, ó. A gente já digitou, né? Já tá ali naquela tela lá. Então, vamos aqui em ao re-add novamente, ó. Clica ali novamente. E aguarda. Ó. Vamos lá. Vamos aguardar. Se der erro, a gente vai tentar no terceiro. Só não deixa a tela apagar, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Provavelmente vai dar erro aqui, ó. Opa. Opa. Deixa eu não deixar a tela apagar. Você clica lá embaixo. Deixa eu tentar levantar mais o celular aqui pra pra galera toda ver. Isso aqui. Pronto. Vamos tentar aqui, pessoal, no terceiro. Opa. No segundo aqui. Vamos no segundo, né? E vamos rápido. Não deixa a tela apagar. Clicando aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo aí. Ó. Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar e vou digitar novamente. Ó. Asterisco, quadrado, zero, asterisco e quadrado. Tá? Opa. Asterisco, quadrado, zero, asterisco. Ó, tá errado. Asterisco, asterisco, quadrado. Pronto. Aí eu venho aqui em rede aqui, aqui embaixo. E vou aguardar. Se não der certo dessa vez, eu vou mexer no cabo. Vou ver se... Pode ser o cabo também, pessoal. O cabo, às vezes, ele dá esses probleminhas. Talvez o seu já até deu certo aí. Vamos lá. Vamos aguardar. Vamos lá. Opa. Apagou o celular. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Deu erro. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir com o cabo aqui, ó. Eu vou tirar o cabo. Ó. E vou colocar o cabo novamente, pessoal. Coloquei o cabo novamente. Ó. Vou tentar deixar ele assim, pra não... Acho que o cabo, ele tá dando mau contato. Ó. Eu vou aqui no primeiro de novo, ó. Vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Porque, às vezes, pode ser que deu mau contato. Só não deixa apagar a tela. Aí, eu clico aqui, ó. É real open. E vamos pro teste. Não deixa apagar a tela. Falha. Vamos tentar e tentar. Estranho. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. Às vezes, dá esse erro mesmo. Vamos, vamos, vamos. Aí, pessoal, ó. É o cabo. Era o cabo. Aí, você clica em permitir, ó. Permitir. Ó. Permitir. Permitir novamente. Ó. E agora, ele começou a se mexer sozinho, ó. Significa que ele tá formatando. Às vezes, pra você, já até deu certo aí. Entendeu? O meu é que, provavelmente, ele tava com um probleminha no cabo. Eu dei uma mexidinha, deixei ele de lado, ó. Deu certo. Então, pessoal, vamos lá. Ó. Mostrar aqui pra vocês. Ele já vai reiniciar. O celular sozinho. Agora, ó. Ligando, ó. E agora, é só correr pro abraço, pessoal. Ele já formatou. E ele já vai voltar. Já. Eu deixei o vídeo aí, pessoal. Do jeito que dá. Porque, às vezes, acontece, né? O pessoal comenta. Ah, Júlio. O canal, ou melhor, Júlio, não deu certo. Que não sei o quê. Então, às vezes, você mexer no cabo. Não deu certo. Tenta mexendo no cabo. Que vai dar certo, pessoal. Vamos lá. Peraí. Isso aqui. Isso. Ó lá. Já voltou. Desbloqueado. Quer ver? Posso tirar o cabo já, tá? Então, vamos fazer o teste aqui, ó. Já voltou desbloqueado ali. Concordo. Eu venho aqui, ó. Próximo. Próximo. Cadê? E agora ele já tá desbloqueado. Ó. Desbloqueado. Fechou, galerinha? Que Deus abençoe a todos. Se você puder fazer um pix pro canal, qualquer valor é muito bem-vindo. Se puder se inscrever, compartilhar. Beleza, pessoal? Então, tamo junto. E aquele abraço. Desbloqueado. 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 Obrigado.